Muitíssimos bem-vindos ao programa de hoje, queremos receber uma convidada campeã, mas campeã mesmo, campeã de circuito nacional, de circuito estadual, de circuito mundial, coleciona títulos, mas também coleciona histórias marcantes, passou pelas principais emissoras do país, já foi da Globo por muitos anos, atualmente está no horário nobre da TV Pandeirantes, eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Glenda Kozlovski, atual apresentadora do Melhor da Noite e que já foi campeã praticando bodyboard. Boa noite, Glenda. Boa noite, Pedro, muito obrigada por essa introdução tão carinhosa, viu? Obrigada, boa noite. Ai, ai, ô Glenda, vamos lá, começando lá, lá atrás, você é canceriana, como eu. Canceriana. Qual é o seu dia? Eu sou 9 de julho. 9? Olha só, eu sou dia 17. Oi, tá vendo? Gente boa. Emotivo, chorão, ciumento. Um pouquinho chorão, mas é isso aí, vamos lá. Você, Glenda, começou muito novinha no esporte, né? Muito. Carioca, nasceu no Rio de Janeiro e você foi incentivada pelo seu pai a começar no esporte, né? Como que foi isso aí? Não, na verdade, eu fui incentivada pela minha mãe a começar no esporte e pelas minhas amigas, assim, sabe? Eu morava num condomínio, né, onde tinha muita, várias crianças, né, muito adolescente e tal, e aí essa turma toda pegava onda, assim, começou a pegar onda. E aí eu fui nessa, como eu era mais novinha do grupo, eu fui atrás das minhas amigas, então foi assim que eu comecei a pegar onda. Foi brincadeira, uma brincadeira. O grupo começou a pegar onda e eu fui atrás, literalmente, participar do grupo, pra não sair do grupo, pra continuar no grupo. E você, além do bodyboard, que a gente vai citar mais pra frente, você já praticou judô, né? Vôlei? Eu fiz muito esporte, né? Eu cresci, assim, a minha infância foi fazendo, praticando esporte. Então, eu fiz tudo que você possa imaginar, judô, vôlei, basquete, futebol, tudo isso eu fazia, eu morava nesse condomínio, que tinham aulas, e também eu fazia na escola. Então, assim, eu cresci mesmo fazendo esporte, participava das Olimpíadas escolares, eu adorava, fiz atletismo na escola também. Então, assim, o esporte sempre foi muito presente na minha vida e na vida da minha irmã também. Ah, muito bacana. Aí, com 10 aninhos apenas, você começou a surfar, né? Aí já entrou, começou a surfar nas ondas dos títulos, né? Das medalhas, das conquistas. É, foi mais pra frente, né? Eu comecei a pegar onda, mas eu fui campeã muito nova. Eu, com 12 anos, eu fui campeã brasileira. 12, 11? Sei lá, 11 ou 12, eu fui campeã brasileira. Na minha pesquisa, você, ó, venceu o primeiro circuito brasileiro de bodyboard com 11 anos. É, porque foi em 86, foi início de 86, né? Então, eu não tinha feito 12 anos ainda. É, então, foi com 11 anos isso. Aí, 11 anos, eu fui campeã brasileira e fui convidada pra participar do primeiro campeonato mundial de bodyboard, que foi em 1987. E aí, é, eu fui pra lá, né, como a campeã brasileira representar o Brasil e fui campeã. Fui a primeira campeã mundial de bodyboard em 1987. Eu era bem novinha, eu tinha acabado de fazer 13 anos. Acabado de fazer 13 anos. Você ganhou o primeiro título mundial em Sandy Beat no Havaí. Exatamente, Sandy Beat no Havaí. É, isso mesmo. Aí, outros títulos, ó, ao todo você foi quatro vezes campeã mundial, cinco títulos brasileiros, dois norte-americanos e três australianos. É, muito título, foi isso mesmo. Foi uma carreira muito rápida como atleta, porque logo depois eu comecei a, enfim, a trabalhar já na área do jornalismo esportivo. E aí, foi muito, assim, foi muito intensa, cheia de campeonatos e, assim, eu aproveitei bastante, fiz muita amizade, mas logo depois, assim, com 17 anos eu já comecei a trabalhar e deixei o esporte pra trás. Sim, e olha pra você ver como que são as coisas, né. No dia 26 de agosto de 1987, você foi tema de uma reportagem do Globo Esporte. Você tinha 13 anos na época. E alguns anos depois, você foi apresentadora do Globo Esporte, né. É, é porque eu tinha acabado de ser campeã do mundo, né. Aí, por isso que eles botaram essa matéria no ar. Isso foi em 87, né, que você falou essa matéria. Não, 87, agosto de 87. É, então, e aí, como é que a vida é, né, depois de muitos anos, quer dizer, isso foi em 87. Aí, em 97, eu já trabalhava no esporte espetacular, né, não no Globo Esporte, mas já fazia matéria, reportagem para o Globo Esporte, 10 anos depois. A vida realmente pode surpreender muita gente, né. A gente não imagina ir olhando pra trás, assim, é engraçado isso. E foi muito bacana essa passagem pro jornalismo esportivo. Foi muito legal também. Foi muito natural. Sim, as surpresas da vida, né. Quem diria, 10 anos atrás, eu assistia você no esporte espetacular e hoje eu tô aqui te entrevistando. Tá vendo só que legal como é que é a vida? Por isso que a gente tem que estar sempre pronto pro que ela apresenta pra gente, né. Sim, sim. Você também, você foi convidada, né, pelo jornalista Gilberto Conde, né. Isso um pouquinho antes de 97, 92, né. Pra apresentar o programa 360 graus no Top Sport, que depois virou o Sport TV, né. Isso aí, 1992. Início de 1992. E você entrevistou a seleção masculina de vôlei, que tinha acabado de ganhar as Olimpíadas, né. Não, tava se preparando pras Olimpíadas. É, se preparando. Não tinha ido pra Olimpíada de Barcelona, 92. É isso aí, verdade. Você entrevistou o icônico Zico também, ícone da torcida do Flamengo. É. Não entrevistei muita gente nesse programa. Esse programa, eu acho que ele foi o que me fez continuar na profissão. Porque ali eu me sentia muito à vontade, porque eu ainda era atleta um pouquinho, né. No início de 92, eu ainda pegava onda. Eu tinha acabado de chegar do Havaí, inclusive, quando eu comecei a trabalhar nesse programa, no 360 graus. E ali, de uma forma muito natural, muito orgânica e muito sincera também, porque eu não era uma jornalista, uma entrevistadora conversando com um atleta. Não, era uma atleta conversando com outro atleta, né. De alguns anos pra cá, isso ficou muito normal. A gente vê vários ex-atletas virando comentaristas, apresentadores, repórteres. Mas lá atrás, isso não acontecia, né. Então, foi muito... Foi uma época muito gostosa desse programa. E eu fui conhecendo muitos atletas. Atletas que eu já acompanhava, porque eu sempre acompanhei o esporte. Eu sempre gostei de acompanhar esporte, Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americana. Eu sempre ficava de olho no que estava acontecendo. Era o meu universo também, né. E eu acabei fazendo muitas amizades. E isso acabou me ajudando também a definir, né. Porque é uma época tão difícil da vida da gente, né. Você vai com 17 anos, 16, 17, 18. É quando os jovens normalmente escolhem uma profissão. Hoje em dia mudou muito, mas normalmente naquela época era quando a gente escolhia uma profissão. E esse programa me ajudou a definir exatamente o que eu queria fazer, que era seguir com o jornalismo esportivo, seguir fazendo reportagem, apresentando, entrevistando. E foi muito importante. E aí, no período que você passou no esporte espetacular, né, Glenda, que foi um longo período, você estava acompanhada de grandes nomes do jornalismo esportivo da TV brasileira, como o Cleiton Conservani, né, o placar eletrônico com o icônico Leão Batista. Gente, nossa, muito demais. O Tim Marcos também, outro nosso fera. Quando as copas a gente já não acompanhou com ele. Pois é. Pois é, Pedro. Muito especial. Sim. E você, nesse período que você ficou à frente do esporte espetacular, né, Glenda, você passou de várias coberturas de importantes competições esportivas. Não só no Brasil, quanto fora também. Tipo, Olimpíadas, Copas do Mundo, Pan-Americano, e por aí vai. Aí você, na sua entrevista que você deu para o Memória Globo, quando você começou a apresentar o bloco local do Globo Esporte em São Paulo, você disse assim. É porque São Paulo não era bloco local. São Paulo sempre teve o seu próprio Globo Esporte. Ah, é verdade. Agora eu lembrei. É. Agora eu lembrei. Verdade, Tim. Aí você tem umas aspas suas que é assim, abre aspas. O Globo Esporte é um jornal diário. É um jornal com reportagens curtas. É um jornal de notícia. É o que eles chamam de o Jornal Nacional do Esporte. Porque é o dia a dia. E para mim era diferente. Porque eu não tinha essa linguagem. Tinha que me adaptar. Tive que me adaptar. Que adaptação foi essa? Que linguagem foi essa? O que você estava acostumado a fazer que você teve que aprender indo para o Globo Esporte? É porque o Esporte Espetacular era como uma revista. Eu posso falar desses dois programas da época em que eu estava lá. O Esporte Espetacular sempre foi uma revista. Então era uma forma mais conversada de se apresentar. Uma forma mais suave de se apresentar. Você não estava ali precisando acelerar a forma de você falar. Às vezes você tinha mais liberdade de fazer um comentário ou outro. Então era uma linguagem diferente. Quando você vai para o Rádio News. Quando você vai para o jornal do dia a dia. A sua linguagem normalmente ela vai ter que mudar. Até porque você vai ter que falar um pouco mais rápido do que o normal. Porque a notícia você fala mais rápido mesmo. Até porque você fica mais... A adrenalina é maior. Porque entra uma matéria, sai outra. É tudo muito rápido. Às vezes você não consegue ver o que vem em seguida. Ou então você viu todas as matérias. É muito diferente. As matérias do Esporte Espetacular sempre eram mais longas. O ritmo, inclusive, de se contar história no Esporte Espetacular era completamente diferente do Globo Esporte. Então, para mim, na época, foi uma forma diferente de linguagem. Para quem estava começando como eu, na época, era um desafio grande estar ali à frente do Globo Esporte. Que, para mim, na minha cabeça, era o Jornal Nacional do Esporte. Onde ali estavam todas as matérias, as entrevistas, os resultados. Estava tudo ali de uma forma muito dinâmica. Mais dinâmica do que no Esporte Espetacular. Que era uma outra proposta. Uma proposta muito diferente do Globo Esporte. Entendi. E agora vamos para 2006, mais especificamente. Copa da Alemanha. Como foi cobrir a Copa da Alemanha em 2006? Como é a preparação para a cobertura de uma Copa? A gente sabe que começa meses antes. Mas como é muito intensivo, pilhas e mais... Porque você não vai cobrir só o Brasil. Não vai falar só da seleção brasileira. Tem duas seleções para você falar, né? É porque eu sempre participei da equipe que cobria a seleção brasileira somente. Como a nossa seleção, a nossa seleção sempre tem um número maior de profissionais atentos aos movimentos da seleção brasileira. Então, eu sempre fiz parte dessa equipe que ficava com a seleção brasileira. Então, a minha preparação era, de fato, obviamente que você sempre acompanha e sabe o que acontece nas outras seleções. Quem é quem? É óbvio que a gente sabe disso. Mas como eu ficava muito focada com a seleção brasileira, eu me aprofundava na seleção brasileira. Então, essa cobertura começa antes, você acompanhando as eliminatórias, você vendo as mudanças que acontecem no time, você conversando com técnico, assistente, com toda a equipe técnica, você tendo a oportunidade de também bater papo com os jogadores, ou então com as famílias dos jogadores. E assim você vai se preparando para uma cobertura desse tamanho, que é muito exaustiva. Quando você chega numa cobertura dessa, você não tem tempo, por exemplo, de ficar... Você tem que saber tudo na ponta da língua, você tem que conhecer as pessoas, você tem que saber quem é quem, de onde vem, para onde vão, por que que eles estão ali, por que aquela convocação, quem deixou de entrar no lugar de quem, conhecer a história de vida daqueles jogadores. Então, assim, você não tem tempo para chegar numa Copa do Mundo e fazer isso durante a Copa do Mundo. Você tem que fazer isso antes. Mas é claro que quem trabalha com esporte, ao longo dos anos, vai se acostumando e vai sabendo a história desses atletas. E aí, enfim, facilita um pouco mais. Agora, quem não trabalha nunca com esporte e cai numa cobertura dessa, a preparação antes tem que ser muito intensa para poder entender o que é o que e quem é quem. E por que aquelas pessoas estão... O que aquelas pessoas estão fazendo ali? É, entender a função de cada pecinha do xadrez, né? Que é a seleção. Agora, avançando um pouquinho no tempo, 2009. Carnaval Bobeleza. Carnaval Bobeleza. Você substitui Maria Beltrão na transmissão. A princípio, você começa ao lado do Cléber Machado e depois vai e faz a parceria com Luiz Roberto. Como é a preparação para a maratona de, sei lá, oito horas seguidas, falando de escola de samba, se envolvendo. Quando dá problema, você sofre junto. Quando passa linda, comemora junto. E agora, eu quero saber, você tem uma escola do coração? Tenho. Tem um desenho especial? Tenho, eu nunca escondi. Eu sempre falei, até mesmo quando eu fazia minhas pesquisas no mundo do samba, todo mundo sabia qual era a minha escola. Assim como todo mundo sempre soube o meu time, que era o Flamengo. A minha escola é salgueiro. Eu adoro salgueiro, sempre acompanhei o salgueiro. Academia do samba. Academia do samba, exatamente. E assim, o carnaval, eu amo carnaval, né? Primeiro porque minha mãe, a minha mãe adorava carnaval. Então, a minha mãe fazia muita coisa na Portela. E aí, a Portela teve uma separação e surgiu a tradição. E a minha mãe acabou indo para esse grupo da tradição, ajudando a tradição, vivendo ali aquele universo. Então, minha mãe gostava muito de carnaval. Lá em casa, o carnaval era uma coisa que a gente assistia. A minha avó sempre assistia de madrugada. E a gente ficava assistindo os desfiles com ela. Então, quando eu fui chamada para fazer parte da cobertura do carnaval, primeiro eu fiquei muito assustada, porque eu só fui chamada um mês antes de começar o carnaval. Então, eu tive um mês para me preparar para uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e que eu nunca imaginava. E que, assim, por mais que eu gostasse, por mais que eu já tivesse desfilado, por mais que eu tivesse o salgueiro no meu coração, por mais que eu já tivesse ido a camarote na Sapucaía, por mais que eu já tinha vivido, até como carioca, esse universo do carnaval, uma coisa é você ser foliã. A outra coisa é você ser jornalista cobrindo o desfile, tudo isso que a gente vê, todos os enredos, os desenhos, as alas, as histórias, os personagens, os personagens de bastidor, os personagens principais. Então, é um universo que tem muita gente, muita história para contar. E é um universo também que, assim como o futebol, envolve muita paixão, muita dedicação. A comunidade inteira vive esse momento do carnaval muito antes. O carnaval começa muito antes do que a avenida. Começa com a definição do samba. Começa depois com os ensaios que começam a acontecer nas quadras. Isso seis meses antes, cinco meses antes do desfile. Então, assim, eu sempre procurei respeitar muito cada escola, cada história, cada personagem envolvido. E para você fazer isso, não tem jeito, requer tempo, requer estudar. Então, você tem as histórias humanas e você tem as histórias que cada enredo traz, que cada carnavalesco traz. E aí, você mergulha também nessa parte da história, dependendo de cada enredo. É muito trabalhoso, mas é muito prazeroso. E eu amava fazer carnaval, assim. Era uma das coisas mais que me dava um prazer eu chegar em dezembro e saber que eu ia começar as visitas, que eu ia começar a viver na cidade do samba, que eu ia encontrar todos os carnavalescos, que eu ia encontrar todas as pessoas que fazem o carnaval. Então, eu conversava com o mestre de sala e porta-bandeira, conversava com o mestre de bateria, conversava com as pessoas que faziam, o ferreiro, né, que montava a alegoria, muito antes dela ficar pronta. Eu conversava com todas as pessoas. Eu vivia ali naquela cidade do samba. Eu virava à noite vendo ensaios de todas as comissões de frente. Eu me envolvia muito. E, assim, eu vou dizer assim, eu sempre gostei de fazer Olimpíada e de Copa do Mundo. Mas carnaval está entre os meus, assim, os meus grandes eventos, assim, prediletos também. Que eu gosto muito, muito. Tanto que ano passado, quando eu fiz aqui pela Band, foi muito prazeroso voltar a viver todo o universo do carnaval de novo, sabe? É um ponto que eu ia tocar depois de 10 anos, você volta a transmitir. É, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, foi muito bom, porque eu vi, revi amigos. E aí eu vi que, assim, que tudo que eu fiz, né, durante os cinco anos, narrando o grupo especial, ficou um legado ali, sabe? As pessoas vinham falar como, pô, a gente tem saudade de você. Cadê você? Volta pra cá. Vem ficar com a gente. E isso é muito gostoso, né? Porque eu realmente me dedicava pra que as pessoas de casa pudessem entender, de fato, muito além do que é a festa em si, né? Mas entender essa ópera aberta, entender cada enredo, entender por que as alegorias estão daquele jeito, por que as fantasias das alas estão ali, por que a organização do desfile existe, por que as pessoas precisam cantar o samba? Então, assim, eu sempre me preocupei muito com isso, né? Por que o carnavalesco escolheu aquela cor e não uma outra cor pra desenhar aquele carro ou então aquela fantasia? Por que que existe o mestre sale e porta-bandeira? Por que a importância da ala das baianas? Então, tudo tem um porquê nesse universo do carnaval. E isso eu sempre queria passar pras pessoas, sabe? Então, o meu retorno no carnaval ano passado foi muito prazeroso de encontrar, assim, velhos amigos e novos amigos também. Ver como o samba se reciclou, né? Como tem novos nomes, novos talentos e é muito... Esse universo é muito gostoso. Eu amo. Então, como salgueirense, você sofreu com aquele desfile do Salgueiro de 2011, né? Com o enredo O Rio no Cinema. Eu sofri, mas assim... Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro... Eu gosto de falar das coisas boas. Então, assim, quando eu estreei em 2009, que foi o meu primeiro carnaval, quem foi que ganhou? Salgueiro. Ah, qual era o enredo? Tambor. Exato. Aliás, aquela... A comissão de frente do tambor e a primeira alegoria... O Abre Alas, né? A primeira alegoria do tambor com aqueles tambores que rodavam, lembra? Ah, eu lembro. Assim, eu lembro porque eu assisti depois. Porque de cabeça mesmo não vou lembrar, não. Hã? Eu lembro porque eu assisto no YouTube. Porque tem, porque lembrar mesmo eu não lembro. Não, mas tudo bem, porque foi lindo demais. E como era a minha escola, eu fiquei super emocionada de estar ali vendo... Primeiro porque eu estava visitando o Salgueiro antes, né? E depois vendo ali o carnaval entrando, dando tudo certo. As alegorias salgueirenses sempre foram muito grandes, né? Porque na época era o Renato Laje. Então, tudo era muito grande, muito largo. Então, sempre tinha uma preocupação de que o carro ia caber na avenida, aquela coisa toda. Então, foi muito legal em 2009 o Salgueiro. Muito bom. Bom, Dudu Nobre fez um enredo. Dudu Nobre e outros músicos também desenhados. Fizeram um enredo desse ano. O enredo não, o samba. Vamos ver o que vai acontecer, Salgueirão. Terceira escola de domingo. Enredo outro cara que vai falar sobre o povo Yanomami. O povo Yanomami. Aliás, Leonardo DiCaprio elogiou. Sim, ele elogiou. Olha só onde é que está chegando o enredo do Salgueiro. É, pode vir desfilar, Leonardo. Pode vir desfilar. Você falou comissão de frente do Salgueiro, desse enredo do tambor. Só para falar rapidamente. Qual foi o impacto, principalmente para vocês que estavam na Sapucaí, com a comissão de frente da Tijuca em 2010. Esse é o enredo do enredo. Olha, foi demais. Sabe por quê? Porque eu e o Luiz Roberto, fazendo as visitas, a gente sabia que aconteceu algo espetacular. Só que aí, eu como sempre via as comissões de frente, escondido, e obviamente nunca vazou nada, nunca contei para ninguém nem nada. Aí, quando eu vi a comissão de frente antes, eu falei, caraca, olha essa comissão. Olha o que esses caras vão fazer na avenida, gente. Porque, assim, a chance de dar errado era muito grande. Né? Muito grande. Fazer aquela troca ali na cara de todo mundo. É, porque a roupa poderia não descolar. Poderia não... É, podia tudo acontecer. Eles ensaiaram assim, eles ensaiaram assim, desesperadamente. Desesperadamente. E foi emocionante ver aquilo ali. não só desse ano, mas do ano seguinte também, lembra? 2011. A cabeça. Caí a cabeça. O enredo. Esta noite eu levarei sua alma. Esta noite eu levarei sua alma. Ali também foram os dois, as duas comissões de frente. Acho que uma das mais emblemáticas que a gente lembra, assim, para sempre, né? Acho que essas duas... Vale ressaltar também o trabalho do Carnavalesco, que era o Paulo Barros, né? Não, o Paulo Barros é genial, né? Ele dispensa comentários. O Paulo Barros é gênio. Gênio, gênio, gênio. Merece um desfile só para ele. Ele é demais, cara. O Paulo Barros é demais. E ele é muito querido, ele é muito divertido, muito engraçado. Eu adoro. Sim, sim. O Alexis Klobá até fala que o Paulo Barros, quando a equipe da transmissão vai visitar, ele recebe a equipe com uma bacalhoada, né? Não, ele recebe super bem. Recebia com vários jantares. Ele é demais, cara. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Entrou para a história da Marquês de Sapucaí e do Carnaval brasileiro, né? Sem dúvida alguma. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo, Wenda. Vim para a mais recente. 2020, sua contratação na Band. Para apresentar um dos programas mais emblemáticos sobre esporte deste país. O Show do Esporte. Como você recebeu esse convite para integrar o time do esporte da Band e para apresentar o Show do Esporte? Que já passou pelas mãos de Luciano Duvalli, Milton Neves e outros grandes nomes do jornalista esportivo do Nacional. É verdade. Eu fiquei... Na verdade, eu não queria nem voltar para a televisão, né? E aí eu fiquei durante uns quatro meses, cinco meses, conversando com a Band. A gente conversava, eu saía correndo, a gente conversava, conversava, conversava. E aí o Antônio, que é muito meu, assim, muito querido, assim, amigo, trabalhou comigo na Globo Anos, o Antônio ligou para mim e falou assim, Glenda, o projeto é legal, escuta o projeto, que vale a pena. Escuta que vale a pena o projeto. Falei, então tá bom. Então vamos lá, Antônio. Vou escutar o projeto agora oficialmente, tal. E aí quando eu soube que era o show do esporte, que era no domingo, que era a volta do show do esporte, um programa que eu também via quando era pequena, né? E aí quando eu soube ainda que era o Elia Júnior do meu lado, eu falei, cara, olha que oportunidade espetacular que o Papai do Céu tá me dando, né? Trabalhar na Band, primeiro, que assim, uma emissora que eu sempre gostei, que eu sempre olhei com muito carinho nas grandes coberturas, com as equipes da Band que iam, que a gente encontrava, Fernandinho e Fernandes de tantas Copas do Mundo, repórter espetacular, do Elia Júnior também, que eu crescia vendo na televisão, que eu tinha o maior respeito, que eu sempre tive um respeito como profissional, e depois eu vim conhecer ele como parceiro, como amigo, virou meu irmão. Então, assim, eu fiquei muito grata, e sou muito grata de ter participado dessa volta do Show do Esporte, onde eu fiquei agora, sei lá, fiquei dois anos e meio à frente do Show do Esporte junto com o Elia, numa parceria incrivelmente perfeita, assim, perfeita a minha parceria com ele. A gente se entendia muito bem, a gente muito leal um com o outro, eu olhava para o Elia, eu já sabia para onde ele queria ir, sobre o que ele queria falar e vice-versa, um profissional generoso, competente, que entende de esporte como poucas pessoas eu já vi na minha carreira como jornalista esportiva, então, um grande presente, morro de saudade dele, de estar do lado dele, porque ele é realmente espetacular, e foi assim, foi assim que eu cheguei no Show do Esporte, eu não podia, eu não podia negar um projeto desse, né? Quem cresceu no esporte, quem viveu no esporte, eu que já fui atleta, as portas que o Show do Esporte, que a Band abriu para o esporte, com o Luciano do Vale, com o próprio Milton e com o próprio Elia lá atrás, o voleibol, a projeção que eles deram ao voleibol e tantas outras modalidades que não eram tradicionais, mas que aqui na Band tinham voz, que eles abriam essa voz, que eles mostravam essas outras modalidades, esses outros esportes, como é que eu ia negar uma proposta dessa? Não dava, né? Não dava para negar. Não dava. Não dava. Foi um retorno triunfal para a TV, né? Vamos combinar o negócio. Não, eu adorei, não sei se foi triunfal, mas eu fiquei muito feliz de ser... Ah, mas com certeza foi, foi sim, vamos ser sinceros, foi um retorno triunfal, sim. Ah, muito obrigada, Pedro, muito obrigada, fico feliz de você dizer isso, porque, na verdade, eu olhava para o show do esporte não como, ah, o meu retorno à TV, não, eu olhava como, pô, que projeto legal, cara, que bacana poder estar do lado do Elia num programa que sempre abriu as portas para o esporte, sempre recebeu o esporte muito bem, sempre divulgou o esporte e nesse projeto da Band de voltar a ser o canal do esporte, né? Não só com o show do esporte, mas com todos os outros projetos que depois começaram a vir, né? A Fórmula 1, o Campeonato Carioca de Futebol, a gente tinha um campeonato alemão, tinha um campeonato italiano, o automobilismo muito forte aqui novamente, né? Não só com a Fórmula 1, a Fórmula 1, óbvio, ali no topo dessa pirâmide, mas também com a Stock Car, com a Porsche, com tudo que tem de automobilismo aqui na casa hoje em dia, a gente está falando de TV aberta, a gente não está falando de TV fechada, especializada. É TV aberta, é a TV que chega em qualquer lar do Brasil, sabe? Então, é muito bacana poder fazer parte desse projeto desde o início, né? Porque eu acho que o show do esporte foi, assim, um pontapé inicial para que isso voltasse a acontecer nos fins de semana na Band, né? Porque durante a semana a Band já é um sucesso no esporte, com a Renata Fan, com o Neto, né? Sim, sim. E aí você saiu do show do esporte ano passado, em 2023, assumiu um novo projeto com outro grande nome do jornalismo da Globo, que é o Zeca Camargo, está atualmente no Melhor da Noite, que leva, literalmente, o nome do programa que leva o Melhor da Noite para o Brasil, né? Está conquistando números muito bons. É o que a gente quer fazer. Está conquistando números muito bons, né? Fico muito feliz em ver isso. E como foi, transicionar, assim, do esporte para o entretenimento? Apesar que o esporte permite que você se solte mais, brinque mais, né? E tudo mais, mas você está falando de jornalismo esportivo. Aí você sai do jornalismo esportivo e vai para o entretenimento, que já é outra pegada. Aí como que foi essa transição? E como que é a parceria com o Zeca Camargo? Olha, a transição foi uma transição muito desafiadora. Porque você nunca sabe se você vai conseguir mudar essa linguagem ou não, né? Se você vai se sentir bem falando de outros assuntos, né? Eu sempre, quando eu mudei, eu tinha já 32 anos de profissão no esporte, né? 32 anos de jornalismo esportivo, fora os meus anos como atleta. Então, a minha vida, o meu olhar, sempre foi para o esporte, né? Então, como seria no entretenimento um jeito mais brincalhão, com uma maneira diferente de se vestir, né? A maquiagem é diferente, o cabelo é diferente, a roupa é diferente, a forma que... Você tem mais liberdade mesmo para poder brincar, para poder dançar, para poder curtir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito do jornalismo. Então, esse equilíbrio entre entretenimento e jornalismo é uma linha tênue. Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você não pode brincar com coisa séria, mas também você não pode ficar tão séria quando é brincadeira. Então, essa adaptação é como uma orquestra, né? Às vezes, é como se eu tivesse uma orquestra dentro de mim. Então, às vezes, eu preciso tocar bateria, às vezes, eu preciso tocar só violino, às vezes, eu preciso tocar um baixo, às vezes, eu preciso tocar um trompete e, às vezes, eu preciso de tudo junto ao mesmo tempo. Então, essas decisões de comportamento, de tom da fala, é um desafio e é um desafio diário, né? Todo dia, até hoje, às vezes, eu tenho que tomar cuidado. Então, às vezes, essa matéria é assim, essa matéria é assada. Quando é que, por exemplo, hoje a gente teve um assunto muito sério e a gente saiu desse assunto sério para o carnaval, entendeu? Então, é do extremo, cinco anos do incêndio, do ninho, do urubu para o carnaval que começou, que é uma festa. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Então, como é que você sai do choro de uma mãe que perdeu o seu filho, né? Cinco anos e continua sofrendo com esse sofrimento, óbvio, e vai para a alegria total. Porque você não pode nem menosprezar jamais a dor dessa mãe, mas também você não pode trazer essa dor para quem está felizão curtindo o carnaval. Como é que você equilibra isso? Então, você precisa ter muita sensibilidade, é muito tênue isso, essa troca de sentimentos, né? Porque quando você fala, você põe o sentimento que você está tendo naquele instante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a todo momento como surfar essa onda que vai do jornalismo para o entretenimento, às vezes, muito rapidamente. Sim, é um aprendizado constante, né? Assim como é a vida. É vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Eu tenho que passar por isso para saber se eu dou conta, se eu não dou conta, se eu gosto, se eu não gosto, se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam. Então, a gente vai indo com um jeitinho, mas com muito amor, né? Eu gosto do que eu faço, então, eu estou muito feliz. Sim, é nítido que você está feliz. É nítido isso. A gente percebe. Que bom, Pedrinho. Vamos lá. Para os nossos quadrinhos, nossos quadrinhos que são novidade nessa temporada do Papo em Ninho. Vamos lá, Glenda. Glenda Kozloves, por Glenda Kozloves. Ai, meu Deus. Glenda Kozloves por Glenda Kozloves? Ai, não sei. Sei lá. A Glenda é... Não sei. A Glenda, ela é... muito espontânea. Eu acho que eu sou muito otimista para a vida. Sou muito feliz com o que eu faço. Sou muito agradecida ao Papai do Céu por eu ter tantas oportunidades, por eu conhecer tantas pessoas legais, por aprender bastante também com os meus erros ou com os desencontros. Eu sou uma mãe muito feliz também que eu tenho dois filhos lindos com muita saúde, graças a Deus, que eu agradeço todos os dias, né, pelos meus filhos estarem saudáveis, vivendo a vidinha deles, construindo as suas próprias histórias, né, que é o Gabriel Eduardo. Então, eu acho que, assim, não é papo furado e nem... Eu tenho muito para agradecer, sabe? Eu tenho que agradecer muito. Eu perdi minha mãe muito nova, né? Perdi minha mãe, eu tinha 19 anos, eu estava grávida do meu filho mais velho, o Gabriel. E a morte dela me ensinou coisas muito profundas, né? E uma delas é a gratidão por eu estar viva. Então, toda vez que eu estou... que eu acordo com saúde, que eu acordo bem, que está tudo bem, eu sou muito grata. Então, eu sou uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa feliz. Mesmo nas adversidades, nas coisas que, às vezes, acontecem, que a gente não fica tão feliz assim. Algum problema mais sério, alguma coisa mais grave. Eu procuro esse meu olhar otimista, né? Eu entendo que aquilo é uma fase, porque o mais difícil é quando a gente morre. Quando morre, acabou. Você não tem o que fazer. Então, se eu estou viva, eu tenho muito o que fazer e muito o que agradecer e muito o que ajudar. Eu acho que a Glenda é assim. Ai, que bacana. Bonito ouvir isso. E o momento para você viver novamente, Glenda? O que mais te marcou na sua carreira? Até hoje. Cara, eu vivi muita coisa legal, né? Assim, sem brincadeira. Eu tive muitas oportunidades de viver momentos muito, muito, muito importantes para o esporte, mas também momentos pessoais de muito aprendizado. Cara, eu destaco sempre sempre Olimpíada, sempre Copa do Mundo, o Carnaval, que é uma coisa que me dá muito prazer. É, mas eu acho que o que eu mais destaco e que eu sempre quero fazer na minha profissão e fazer e refazer é o contato com as pessoas, sabe? É escutar as histórias. É aprender com as histórias, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito a dizer, as pessoas têm muito a ensinar, as pessoas têm muito a trocar. Não só pro bem, mas até mesmo na maldade você aprende, sabe? Até mesmo na tristeza você olha pra aquilo e você aprende. Então, eu acho que a coisa mais legal que tem na minha profissão, óbvio que tem os grandes momentos, né? Desses grandes eventos, mas eu acho que é o humano. O mais legal é o humano. Então, isso eu vivo todo dia. O humano eu vivo todo dia, dentro da redação, com os meus amigos agora do Melhor da Noite, na minha casa, com as pessoas que trabalham comigo, na minha empresa, com a minha sócia, com os meus filhos, que é um eterno aprendizado. Cada um traz sempre uma coisa nova pra mãe aprender. Então, eu acho que essa relação humana, pra mim, é um grande barato da vida e da minha profissão. Porque eu conheço muita gente e vivo muitas coisas legais. E agora que você tem um programa de auditório, essas trocas são ainda mais intensas, né? Muito mais intensas do que eu brinco. Muitas caridades. É, é muito... Hoje mesmo, eu tava brincando com uma senhora, a gente tava rindo, porque ela tava dando gar... Ela assistiu o programa e eu tava escutando a gargalhada dela o tempo inteiro. E era uma senhora. Aí eu falei, ó, troféu! Gargalhada mais gostosa do programa de hoje. E ela ri, todo mundo ria, sabe? Tem coisa mais gostosa que isso, né? A pessoa sai de casa, se arruma pra estar aqui na nossa plateia, pra estar perto da gente, pra ver o programa de pé. Cara, eu fui lá, conversei, aí ela veio me contar que ela tem uma vizinha que tem meu nome, aí eu fiquei brincando, pô, mas eu sou muito mais legal que a sua vizinha, fala sério. Aí, olha que coisa gostosa, isso não é gostoso? Assim, Glenda, vem pra cá, tira a foto, aí me dá um abraço, sabe? Poxa, me dá um abração. Gente, isso é bom demais, é carinho, carinho na essência. Quem é que não gosta de receber carinho? Ah, é tão bom essas trocas de carinho, de afeto, o coração fica muito aconchegante. É, é muito aconchegante, é muito bom. E pra gente, né, que tem um signozinho aí, é mais ainda, né? Mais ainda, canceriana adora ser paparicada, né? Ama, ama um abraço, é uma troca de afeto, e se deixar, vai. Se deixar, vai. Não pode acordar, não. É por aí. É, agora vamos lá. Presente e passado, Glenda, o que você hoje, depois de 30 e poucos anos de carreira, depois de vivenciar muita coisa, o que a Glenda de hoje falaria para a Glenda, lá do passado, a Glenda de 10, 11, 15 anos de idade? Qual a maior lição que você deixaria para a Glenda do passado? Cara, eu acho que eu falaria para ela, tira foto de tudo, tira foto de tudo e faz um diário de tudo que você vive, porque eu perdi muito, quer dizer, eu tenho uns momentos aqui na memória, mas a minha memória é muito ruim, então, assim, tem muitas coisas legais que eu já sei que eu já esqueci, então, e muitas fotos legais que, por exemplo, eu fiz ano passado, ano passado ou ano retrasado, agora não me lembro, 92, eu fiz 30 anos de carreira e eu queria ter feito um livro, sabe? Eu queria ter escrito alguma coisa, eu queria ter botado isso para fora, ter feito um livro mesmo dos meus 30 anos de carreira e eu, quando eu fui ver, não tinha foto de nada, assim, sabe? Só tinha fotos mais recentes, assim, e eu falei, porra, olha quanta foto eu perdi, quanta coisa legal eu deixei de ter, de guardar, até para mostrar para os meus filhos, então, eu acho que eu falaria isso para essa menina de 15 anos, cara, tira foto de tudo, guarda essas fotos, revela, faz álbum, escreve tudo, escreve os momentos todos, reescreve as entrevistas todas que você fez, as histórias todas que você escutou, para que isso ficasse na memória e acabasse virando um museu mesmo, sabe? Porque eu fui testemunha de tanta coisa legal que aconteceu no mundo esportivo, que eu acho que eu falaria isso para essa garota de 15 anos. Você fez parte da história, né, Glenda? Você narrou a história acontecendo. Então, você faz parte disso, querendo ou não. É, um pouquinho, sim. É, agora vamos lá para o último quadro, o nosso bate e volta. Eu falo uma palavra, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Esporte. Minha vida. Família. Meu amor. Carreira. Minha independência. Glenda Kloslowski. Cara, gente boa essa garota. Ai, ai, amei, amei, amei. Glenda, só tenho que te agradecer por ter, por você ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz quando o Guilherme me falou que você tinha aceitado. manda um beijo para ele. Eu amei demais. Tipo assim, se eu tivesse problema cardíaco, eu acho que eu já teria infartado aqui. Não, Pedrinho, olha, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo, viu? De verdade, assim, eu acho que, é, é o que você falou, assim, sabe? Eu acho que receber carinho é a coisa mais bacana que tem na vida da gente, né? E depois de tantos anos trabalhando, e assim, eu sei o quanto eu dediquei meu tempo de vida para o esporte, para os programas por onde eu passei, para as matérias que eu fui para a rua escrever, fui para a rua fazer. Eu me dediquei tanto para isso que é muito legal poder escutar de você essas coisas que você fala para mim, sabe? Porque do outro lado aqui a gente faz porque a gente ama. Então, ter você falando, poxa vida, eu cresci te escutando, eu cresci te vendo, você marca a minha infância, marca a minha adolescência, para mim é prazeroso escutar isso porque eu sempre fiz com muito amor e eu acho que esse amor que eu sempre dediquei à minha profissão e que eu continuo dedicando de uma certa forma toca o coração de quem está do outro lado. Então, eu fico muito feliz. Ah, é só para você saber, eu falei que você fez parte da minha infância 10 anos atrás. Eu tenho 21 anos, tá? Ai, gente, você é um garoto, você poderia ser meu filho. Para você, verdade, eu tenho um de 28 e um de 18, você poderia ser o do meio. É, igual eu, de 4, eu sou o do meio, agora da minha mãe eu já sou mais velho. Tá vendo? só podia ser o meu filhotinho do meio. Olha, boa sorte para você, viu? Que você possa se realizar dentro da profissão, que você possa trilhar o seu caminho e que você seja muito feliz. Ah, obrigado, Glenda, obrigado mesmo, de coração, viu? Já mais ouvi isso vindo de você e tem um significado muito grande para mim. Não, eu que agradeço. Pode ter certeza. Pode acreditar no que você, nos seus sonhos, no que você deseja e vai em frente, cara. vai fundo. Ah, Glenda, obrigado mesmo, de coração, viu? Agora tocou na ferida do Camperiano. É, tá vendo? Mas é verdade. Agora foi. É verdade, porque a nossa profissão, né, tem muita gente falando que acabou, tem muita gente falando que, ah, é muito difícil, ah, não tem futuro, mas eu acho que tudo que a gente acredita, independentemente do que seja e do que as pessoas falam por aí, quando a gente acredita com vontade, a gente acaba trilhando uma carreira, né, construindo a nossa vida. então faça o que o seu coração sentir. Obrigado, Glenda. Obrigado mesmo. Melhor parar por aqui e começar a chorar e não vai pegar... Não, não chora não, porque isso não é para chorar não, não é para chorar não. Não pode, não é para chorar não. Não é para chorar não, é para ficar feliz. É para rir, é para rir, chorar deixa comer coisas. Não, é chorar. mas de coração, mais uma vez, reiterando o que eu disse, obrigadíssimo por você ter aceitado o nosso convite, Glenda. Te desejo todo o sucesso do mundo à frente do melhor da noite. Muito obrigada. E à frente de tudo que você se propuser a fazer, eu te desejo muita sorte, muita prosperidade para você. e você é uma pessoa iluminada, você tem um carisma contagiante, assim, o seu sorriso contagia qualquer pessoa, né, e sua alegria, seu jeito de lidar, assim, de conversar com as pessoas é uma coisa muito, muito emblemática, você tem a sua marca, tem a marca Glenda com os Lombs, então... Muito obrigada, Felipe. Então é isso. E o dia que você quiser vir aqui assistir ao vivo, é só falar. Vou me planejar, quem sabe, né? Então se planeje o dia que você quiser, a casa está aqui para você. Ah, eu te convido para conhecer aqui minha terrinha, o Espírito Santo. Tá bom, o Espírito Santo de Neymar a Carvalho. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aí, ó. Papelinho também é cultura. Glenda, eu vou te liberar que já deu o seu horário que você falou com a gente, né, você tem que buscar o filhote, deu o horário. Eu sou o Gabriel. Obrigada. Não é dispensável buscar o Gabriel. Claro que eu sou sempre. Ainda mais o filho. Filho quando mora longe, é assim, quando o filho que mora longe vem ficar perto da mãe, a mãe fica grudada, não quer perder um segundo, porque ele não mora mais comigo, então, quando ele está comigo, eu falo, mamãe te pega, mamãe te leva, estou aí, estou chegando. Ah, eu sei como é que é, porque eu moro sozinho em outra cidade, minha mãe está mais ou menos, uma hora de distância de Winton, quando ela vem aqui me ver, a gente, diz, ah, quero ir em tal lugar, quero fazer isso, enfim. É isso. E não foi só ela não, vem meus irmãos também, vem a família buscar a pé inteira. Ah, mas assim que é bom, graças a Deus. os laços de família é muito bom, né? Muito. Nossa, a nossa base, a nossa raiz, a nossa tudo. Sim, sim. Dá mais meus filhos. Obrigadíssimo. Um beijo, meu amor. Boa noite, para você sucesso no Melhor da Noite, tá bom? Tá bom, obrigado. Olha ele me ligando aqui, Fica o convite, e fica o convite, só antes de encerrar, fica o convite aqui, Melhor da Noite, de segunda a sexta, depois do Jornal da Band, oito e meia da noite. Isso aí, depois do Jornal da Band, oito e meia da noite. Combinado, de segunda a sexta, a gente espera vocês aqui na Band. Isso aí. Beijo. Beijo, Glenda, e para você que nos acompanhou até agora, nesse Papo Super Bacana, muitíssimo boa noite, e até o programa da semana que vem. E aí